Você, quer porque quer acabar uma obra em 2021, seja uma construção já iniciada ou uma reforma que você teve que dar uma parada? Sim, Rolf, com esses preços absurdos do jeito que estão? Calma que no vídeo de hoje eu vou te ensinar um método pra acabar com essa obra de uma vez por todas ainda esse ano. Uhul! Fala pessoal, tudo bom? 2021 foi um ano puxado, não é verdade? Muita gente teve que parar uma obra, seja aí por conta de tudo que nós vivemos ou mesmo pelo aumento dos preços da construção civil. Fato é que em 2021 muita gente quer finalizar essas obras ou reformas que foram iniciadas no ano passado. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar um método, uma forma de poder te ajudar a finalizar qualquer tipo de construção aí, reforma, que você teve que dar uma segurada. Ouso dizer que se você não utilizar o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, você sempre vai ter a sensação de que a obra não acaba nunca. Rolf, então você me fala louco, eu quero acabar aquela birosca. Deixa comigo, jovem gafanhoto, mas antes, dá aquela força pro canal, por favor, se inscreve aqui se você não for inscrito ainda, ativa o sininho pra você não perder a notificação quando sair vídeo novo e deixa o like, isso ajuda muito aqui o canal, faz o YouTube divulgar o nosso vídeo pra mais pessoas aqui na plataforma pra gente ajudar mais gente a conseguir acabar essa obra em 2021 de uma vez por todas. Aleluia! Eu criei esse método pra ajudar uma cliente minha que tinha me contratado pra fazer apenas o projeto e ela tava executando, né, com uma empresa que ela tinha contratado. O fato é que ela já tava há seis anos ou mais ali tentando concluir aquela casa e ela não conseguia de jeito nenhum. Por isso que eu criei essa metodologia meio simples aqui, mas que você não deve subestimar a simplicidade dela. Porque a maioria das pessoas não faz nada do que eu vou te mostrar aqui hoje e por conta disso o dinheiro acaba no meio da obra, as pessoas precisam parar por algum motivo e a obra parece que não termina nunca. Então tudo que você vai precisar aí de um papel e uma caneta e uma tesoura sem ponta, não, brincadeira, não precisa não. Só um papel e uma caneta pra você poder organizar todas as informações que eu vou te dar aqui hoje, ou você pode utilizar uma planilhinha parecida com essa que eu vou te mostrar aqui hoje pra facilitar a sua vida. Só deixando claro, pessoal, eu não sou um expert aí em Excel nem nada disso, vocês vão ver que é uma planilha muito, muito simplesinha. Eu fiz em alguns minutos aqui pra ajudar a minha cliente. Pode ser que até mesmo você aí do outro lado faça uma coisa muito mais sofisticada e muito mais legal do que essa. Então pega o conceito do que eu vou te mostrar aqui hoje e você coloca da maneira que fica mais fácil pra você, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer é perguntar pro profissional que você contratou, seja lá o seu arquiteto, seu engenheiro, o construtor ou o mestre de obra, tem que listar todos os itens que faltam pra aquela obra realmente chegar no final. E é a partir desses itens que a gente vai começar a criar algumas ações ali pra você conseguir acabar a construção. Essa pode ser a parte mais complexa de você fazer essa planilhinha, porque cada obra é uma obra, tem uma sequência, tem uma estratégia e aí o seu construtor, o seu gestor, o seu arquiteto, o seu pedreiro, eles vão ter que te dar uma orientação inicial, tá bom? Então essa aqui é a planilhinha, pessoal, que nós vamos utilizar. Você pode colocar quantos itens forem necessários, você pode ir escrevendo num papel, enfim, da maneira que você achar que fica mais fácil, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dizer que a primeira coisa que você percebeu que você precisa finalizar aí a sua construção ou alguma coisa assim, é a parte de infradielétrica, ou seja, passar a caixinha, conduíte, enfim, essa parte de quebrar a parede pra poder colocar essas coisas ali embutidas. Então você vai vir aqui e você vai escrever. Beleza, você colocou o primeiro item, você foi conversar lá com o seu mestre de obras e também ele falou pra você que precisa da parte de impermeabilização. E assim por diante você vai anotando aí no papel ou preenchendo numa planilhinha. Em seguida, nós temos que falar dos detalhes. O que são os detalhes? É você especificar o que exatamente precisa ser executado naquilo que tá faltando. Por exemplo, digamos que nessa parte aí de finalização de infradielétrica, não seja da casa inteira, tá faltando fazer alguns pontos ali de elétrica na suíte do casal. Então você vai anotar aqui, ó. Já na impermeabilização também, você não tem que fazer da casa inteira, tá faltando, por exemplo, a impermeabilização do box, seja da suíte do casal e do banheiro social. Então você vai anotar aqui. E aqui, pessoal, quanto mais rico for essa descrição que você colocar, esses detalhes, melhor, mais fácil pra você controlar, tá? Então é importante você realmente colocar tudo. Se tem mais alguma coisa dentro do banheiro que você precisa colocar ali, coloca. Se tem mais alguma coisa de mais tomadas, coloca. Ah, Ralf, tá faltando a caixinha só do ponto de antena da televisão. Tá faltando a caixinha, por exemplo, só do lado da minha cama, não sei o quê. Anota tudo aqui no máximo de detalhes possível pra que isso facilite na hora da sua gestão, tá bom? Em seguida, nós temos que colocar aqui o responsável, ou seja, a pessoa que é responsável por fazer esse serviço aqui pra finalizar essa parte de elétrica ou essa parte da impermeabilização. Você vai colocar aqui como responsável. Vamos dizer que na infra de elétrica vai ser o seu eletricista, o Sr. João. Você vai colocar ali o nome dele, Sr. João, pra você saber quem que você vai cobrar alguma coisa daqui a pouquinho, tá? Na parte da impermeabilização, quem que vai fazer isso pra você? Vamos dizer que é o seu construtor, quem você contratou pra construir a casa como um todo. Se for um pedreiro, você vai colocar o nome dele, Sr. Zé. Você coloca as pessoas responsáveis por cada coisa dessa aqui que realmente tem que ser executada. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as pendências. O que tá tornando esse serviço ali difícil de ser executado? O que tá travando isso na sua obra? E é muito importante você entender qual é essa pendência pra que você realmente saiba como resolver, tá? Vamos dizer que esse serviço daqui de elétrica, ele tá preso por alguns motivos. Eu vou colocar alguns aqui pra vocês. Vou só aumentar aqui um pouquinho pra poder caber tudo aqui dentro. Vamos dizer que a primeira pendência que nós temos é que o seu pedreiro ou o seu construtor, lá, o seu pedreiro, o seu Zé, ele não finalizou, por exemplo, uma alvenaria lá do seu quarto. Tá faltando uma parede. Você não tem como fazer uma caixinha ali de elétrica onde não tem uma parede ainda. Então, digamos que uma das pendências seja finalizar a alvenaria. Então, você já sabe o que que tá prendendo aquele serviço das caixinhas de serem executados. Mas essa pode não ser a única pendência que tá travando ali, por exemplo, finalização dessa parte elétrica do seu quarto. Digamos que você tenha pedido alguma alteração pro seu arquiteto em relação ao projeto e ele teve que mudar alguns pontos de tomada de acordo com o que você solicitou. E ele ainda não te entregou, por exemplo, essa planta já atualizada. Então, aqui, querendo ou não, se torna uma pendência. Porque o seu Zé, por mais que faça ali alvenaria, o seu eletricista lá, o senhor João, ele não vai saber aonde que esses pontos têm que ficar de fato. Mas digamos que essa não seja a última pendência que você tem aí pra soltar esse serviço. Vamos dizer que ainda falta alguma parcela que você tem que pagar ali ao seu construtor ou ao seu pedreiro. E por isso que ele não fez, por exemplo, a sua parede. Então, é uma pendência que diz respeito a você. Então, você vai colocar aqui, ó. Pagar ou viabilizar o pagamento ali do serviço do senhor Zé. Então, pessoal, aqui nas pendências, nós acabamos de colocar tudo que é necessário pra finalizar esse item 1 aqui, ó. Nós sabemos qual é o problema, nós sabemos qual é o item, sabemos os detalhes que precisam ser executados pra finalizar. Sabemos quem é a pessoa responsável por aquele serviço, pra nós podermos cobrar. E nós sabemos quais são as pendências que estão travando, por exemplo, o seu João aqui, de fazer esses detalhes e resolver esse item 1, que é o que a gente tá precisando. Tendo todas essas informações, o que nós temos que fazer? O próximo passo é saber qual é a ação que a gente tem que fazer. Qual atitude nós temos que tomar ali pra poder, realmente, aquilo andar dentro da nossa construção. E pra isso, nós vamos analisar aqui as nossas pendências. Vamos dizer que o primeiro item aqui, ó, é finalizar a alvenaria com o senhor Zé. Você pode escrever, simplesmente, aqui, ó. Cobrar o senhor Zé pra finalizar a alvenaria. Ou, então, se tá dependendo, por exemplo, daquele pagamento que nós falamos aqui, ó. Você vai colocar como uma ação viabilizar o pagamento do senhor Zé. Pra que você, ao pagar, ele vai finalizar a alvenaria, pra aí sim, você soltar lá o senhor João, pra poder fazer aquelas caixinhas que estão faltando. Além de fazer isso, nós temos que olhar aqui que nós temos mais uma pendência, ó. Que é o seu arquiteto não ter te entregado ainda aquela planta atualizada. Então, o que você vai colocar como ação aqui? Cobrar do arquiteto a planta de elétrica. Então, agora, você já sabe quais são os passos que você tem que tomar pra finalizar aquele serviço. Nossa, Ralf, isso tudo só pra colocar umas tomadinhas no meu quarto? Sim, jovem gafanhoto. Quanto mais criterioso, criteriosa aí vocês forem, mais vocês vão ter controle de todo esse processo. E isso aqui é muito importante e quase ninguém faz. É por isso que muita gente perde o controle da obra no decorrer do tempo. Mas não acabou não, tá? Você já viu tudo aqui pra você saber quem você deve cobrar, qual o serviço, quais são as pendências e tudo mais. Agora tá na hora de você definir o prazo. O tempo que aquilo tem que ser executado pra realmente a obra acabar. Então, agora você vai aqui pra essas pessoas que estão na pendência com você e você vai definir prazos com ela. Por exemplo, você vai procurar lá o seu Zé. Seu Zé, se eu te pagar hoje aqui, quanto tempo você leva pra fazer aquela alvenaria lá pra mim que tá faltando? Ah, seu cliente, eu levo X dias. Você pode colocar aqui no prazo, X dias. Ah, então você foi lá e procurou o seu arquiteto. Ô, seu arquiteto, tô precisando lá daquela planta que você falou comigo. Poxa, quanto que você vai me entregar? Ah, eu te entrego daqui a uma semana. Então você vai vir aqui no prazo e você vai colocar esse tempo, X dias. É muito importante você ter esses prazos, pessoal. Porque se você só cobrar a pessoa e não definir ali um tempo limite pra ela te entregar, fica tudo muito vago. E essa pessoa, quando ela fala um prazo pra você, de certa forma ela tá ali se comprometendo. Se ela fala, não, já tô te entregando, já tô quase fazendo. Você fica completamente perdido nesse controle de tempo. Então não deixe de definir o prazo com essa pessoa que você tá contratando, tá bom? Pra gente finalizar aqui, pessoal, você vai colocar o preço pra poder finalizar essa etapa. Aí você vai pegar o que o seu João precisa fazer pra você pagar ele ali, por exemplo, pra colocar as caixinhas. Você vai saber quanto que você tem que pagar o seu Zé aqui, que tá dependendo de você, né? De viabilizar aquele pagamento pra ele fazer alvenaria. Você pode, por exemplo, também pedir ao seu Zé pra levantar ali a quantidade de alvenaria que ele vai precisar, cimento, aquela coisa toda. E você vai colocar tudo aqui dentro desse preço. Pra você saber, poxa, pra eu finalizar de fato esse item 1 aqui, ó, o tanto de coisa que eu preciso pagar pra viabilizar isso. E você vai colocar aqui nesse preço. Então se você for colocando aqui, ó, item por item, no final você vai ter o quanto que aquilo aí realmente vai custar. Eu vou fazer uns chutes aqui de valores só pra vocês verem funcionando, tá? Vamos dizer que pra resolver isso daqui você vai precisar ali de 2 mil reais. Então aqui ele já somou os 2 mil reais que a gente precisa pra finalizar, digamos, todos esses itens pendentes. Aí nós vamos aqui pra essa impermeabilização, ó, impermeabilizar o box do banheiro. Quem é o responsável? O construtor? Qual é a pendência? É, digamos que seja pra você comprar o material que ele pediu pra fazer impermeabilização. Qual é a ação que você vai fazer? Ir na loja e comprar. Você vai anotar aqui, vou à loja, vou comprar o material. Quando que você vai fazer isso? Vou fazer isso amanhã. Então você vai anotando aqui no prazo. Aí você vai somando aqui os valores. Eu vou só falar valores aleatórios, tá, pessoal? Só pra vocês verem como é que funciona. Vamos dizer que somando tudo isso daqui também deu mais 2 mil reais. Então você vai vendo que no final você tem aqui uma somatória de todos os itens, de tudo que você precisa fazer pra sua obra realmente acabar. E pra gente fechar de fato, pessoal, vocês vão ter que começar a colocar ali o que você tem em caixa. Ou seja, o valor disponível que você tem pra executar todos esses serviços. Então, ó, aqui no caixa, vamos dizer que você falou assim, olha, eu já tenho dinheiro guardado, eu tenho 50 mil reais lá no banco, tá? Eu tenho esse dinheiro guardado. Passaram alguns meses aqui, eu consegui juntar, Ralf, mais uns 5 mil reais. Você coloca aqui também. Você vai somando o tanto de dinheiro que você conseguiu acumular pra fazer a sua construção. O que que essa informação vai te dar no final? Você vai ter aqui, ó, o total de caixa que você tem, o quanto que você tem pra gastar nessa obra que você juntou pra essa finalidade. Você vai ter todos os itens aqui, ó, que você tá somando de pendências pra sua obra acontecer. E aí, no final, você vai cruzar isso daqui, ó. Você vai ver se o que você tem de pendência pra pagar condiz com o que você tem, por exemplo, no seu banco lá, o que você tem guardado. Vamos supor que a gente vai botando mais itens aqui, ó. Ralf, tem mais um item aqui de 15 mil reais. Ralf, eu tenho mais um item aqui, ó, de 20 mil reais. E aí você vai somando isso e vai vendo se vai bater. Pode aqui, pessoal, acontecer duas coisas. Uma é que você vai ter ali, realmente, o dinheiro disponível pra fazer todos aqueles itens. Ou, após fazer todo esse levantamento, você vai perceber que os itens estão mais caros do que aquilo que você tem guardado pra poder pagar. Ai, meu pai do céu! Calma que isso não é o fim do mundo. Que aqui é onde você vai começar a pensar como gestor. O que que você pode mexer no seu projeto? Será que tem alguma coisa que você tem que tirar? Alguma coisa que você tem que adiar? Algum material que você pode trocar porque é mais barato? Nesse momento é onde você começa a cortar coisas. E aí você realmente tá gerindo as coisas na sua obra. E eu te aconselho a tomar muito cuidado antes de você pensar em financiar o restante dessa obra ou pegar algum empréstimo ou fazer qualquer coisa antes de você levantar todas essas quantidades. E pode ser que até fazendo isso, o dinheiro acabe não dando, né? Pra você conseguir finalizar a construção ou a sua reforma. Eu, por exemplo, quando fui reformar o meu apartamento, eu vi que eu não ia ter dinheiro. O que que eu fiz? Eu vendi o meu carro e peguei esse dinheiro pra fazer a minha reforma. Então assim, cada um vai ter o seu jeito, a sua prioridade, aquilo que faz mais sentido, tá? E pessoal, fazer isso tudo que eu falei pra vocês é o que vai viabilizar realmente a finalização da sua construção. Eu digo isso porque a maioria das pessoas não faz isso que eu acabei de te ensinar. E por conta disso o dinheiro acaba, elas não sabem o que elas estão gerindo ou não, acabam abandonando a obra, ficam frustradas e é tudo que eu não quero que aconteça com vocês. E eu te aconselho muito a você realmente dedicar um tempo pra finalizar isso daqui, pessoal. Leva ali uns 15 dias ou mais pra você realmente acabar. Não toma nenhuma atitude na sua obra, na sua construção. Não compra material nenhum, não faz nada. Antes disso daqui tá prontinho. Se você tem, por exemplo, que comprar pisos, comprar acabamentos, coloca ali, por exemplo, os itens que estão faltando. Comprar os pisos da casa. Vai lá, pega o projeto, levanta a quantidade de pisos, levanta lá a quantidade de material que tem que comprar. Coloca ali, por exemplo, no preço o que tem que ser pago pra você entender realmente o que que falta, o que que não falta. E pra mim, a parte mais difícil de você preencher isso daqui é só saber os itens da obra. Mas isso você pode perguntar pro seu construtor, pro seu arquiteto, pro seu pedreiro. Senta com essa pessoa, chama ela. Pô, me ajuda aqui, deixa eu anotar tudo que tá faltando. E começa a preencher, começa a colocar com essa pessoa do lado. E de preferência, pede pra ela te falar na sequência que isso realmente tem que ser feito. Ajuda muito a clarear a sua cabeça, tá? Pra te ajudar, eu vou te mostrar aqui duas opções. Uma de uma construção do zero e uma de uma reforma. Só que assim, deixando bem claro, não é toda obra que vai ter essa sequência. E eu botei aqui de uma forma bem simplificada também. Tem muito mais itens e você vai conversar com o seu profissional pra te orientar, tá bom? Ó, por exemplo, numa construção do zero, eu coloquei aqui itens bem simples também. Com certeza o seu construtor junto com vocês, vocês vão preencher muito mais coisas. Eu coloquei serviços preliminares, fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, instalações, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, reboco, contrapiso, impermeabilização, esquadrias, revestimentos e aqui entra parede, piso, vidro, pintura e serviços complementares. Serviços de limpeza e coisas assim. E você vai preenchendo normalmente, como a gente falou aqui hoje, ó. Serviço preliminar, marcação, por exemplo, do gabarito, responsável. Você bota lá, é o meu construtor, é a pessoa que eu contratei. Qual é a pendência? Limpar o terreno antes, por exemplo. Qual é a ação? Contratar uma empresa especializada. E assim por diante, tá bom? Já pra uma reforma, a estratégia é completamente diferente. Você pode pensar lá primeiro, demolição. Depois, fazer parte de infra, né? De elétrico, hidráulico, esgoto, aquela coisa toda que precisar. Ar-condicionado. Depois, regularização, porque você vai ter que chumbar essas instalações. Reboco, impermeabilização, por exemplo, de um box. Revestimentos, forro de gesso, bancada, pintura parte 1. Por quê? Você vai emaçar primeiro, passar uma demão. Depois você vai continuar o resto da obra, colocando piso, rejunte, louças e metais. No final, pintura parte 2, com a segunda e terceira demão, limpeza e assim por diante. Se você quiser pegar essa sequência aqui só pra você ter uma base e conversar com o seu construtor, tenho certeza que vai te dar uma luz aí pra isso. E galera, sei que essa planilha é muito simplesinha, como eu falei. Muita gente aí deve entender muito mais do que eu de Excel pra fazer coisas muito melhores. Mas caso você queira baixá-la, tá de graça aqui pra vocês. É só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Clica lá, faz o seu download. Tem um e-mail que você tem que deixar. E eu espero de coração que possa te ajudar a realizar esse seu sonho ainda em 2021 pra você e pra sua família. Que eu sei que não é fácil, é desafiador, obra não é uma coisa barata, os preços estão muito altos. A gente não sabe se vai abaixar, quando vai abaixar, a gente não sabe nada disso. A única coisa que nós podemos fazer é o quê? Nos planejar melhor. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui muito legal com 10 dicas pra quem quer construir ou reformar em 2021. Esse vídeo vai estar aqui em cima e aqui embaixo na descrição, tá bom? Muito obrigado você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Por favor, não esquece de deixar um like, tá? Isso contribui muito aqui pro nosso canal crescer. E também pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e ajudar mais pessoas aqui no YouTube. E se não se inscreveu ainda, se inscreve nesse botãozinho que tá aqui embaixo. Dá essa força pra gente, por favor. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.